E aí, fala do amigo, fica aí. Fala do amigo! Fala do amigo! Fala do amigo! Ela tá falando de quem, amigo? Tô totalmente com o senhor a favor do porte e o posse de armas. Fala do amigo! Fala do que ele falou! Olha só! Eu acho que tem que armar o cidadão realmente antes que armem contra o cidadão. Ok? É isso aí. Esse é meu patrão! Homem macho, honrado, homem desse zangado é capaz de se agarrar com a Dilma! Olha lá, daí, o mini-crack do Mr. Bean. Puxa saco! Olha só! A gente tem que se armar. É impossível que você saia pra comprar na padaria um leite condensado e seja assaltado. Não pode, você entende? Pela ordem, senhor presidente, senhoras e senhores, eu, como deputada de oposição, quero manifestar aqui o meu repúdio a essa questão de armar o cidadão brasileiro. O que que é isso, gente? Nós não precisamos de armas, precisamos de escola, gente! Olha só! A senhora fala isso pro brasileiro andar armado, pro brasileiro se proteger, sabe por quê? Porque a senhora é um canhão! Isso! Isso! Olha só! A gente vai priorizar essa questão das escolas. Construindo escola sim, mas escola de tiro ao alvo! Pela ordem! Pela ordem, senhor presidente! Com a palavra o deputado Chico Niso. Eu tenho que concordar agora com a deputada Creise. Os senhores devem saber que eu sou filho de professor e acho que armas realmente não vão resolver nada. O brasileiro não sabe nem silenciar aquelas mensagens chatas que deixam em grupos de família do WhatsApp. Vai prender a manuzir a arma? Eu voto contra! Eu vou pedir a opinião do deputado Aguinaldo Timoto. Meu caro presidente, eu gostaria de agradecer novamente a minha presença aqui nessa casa maravilhosa, mas eu quero tocar no assunto de momentos memoráveis. que quando Vossa Excelência chegou ao Rio de Janeiro, eu ali acompanhado dos meus sobrinhos, e você ainda jovem, e era conhecido como Narinho. E eu me orgulho muito de hoje ter como o meu presidente. Eu me lembro muito bem que nos meus shows, ali na Urca, no Flamengo, Botafogo, Botafogo, no Leme, e eu fazia um show para aquela multidão. E no meio daquela multidão, Narinho levantava o dedo e pedia uma música. E está na minha memória. Se algum dia a minha terra eu voltar quero encontrar as mesmas coisas que deixei e você lacrimejava. Olha só, eu quero saber aí pacificamente quem está comigo nessa questão do porte de arma. Levanta a mão aí, por favor. Papai, eu estou contigo aqui, você sabe. Eu estou contigo e não abro. Ainda lembro do primeiro 38 que o senhor me deu quando eu tinha 3 anos de idade. É de criança que se aprende. Obrigado, pai. Muito obrigado. É verdade. Eu lembro que eu dei um 38 para ele e aí eu levei ele para o Quital para matar os povos. É verdade. Ele matava os povos que eu tinha na cabeça e era muito divertido. Aí, com 16 anos, eu dei uma metralhadora para ele. Obrigado, obrigado, pai. Mito, eu olho da armada até os dentes. Eu só não ando mais porque eu só tenho 10 dentes na boca. Olha só, deputado Bolachinha, mais saber conhecido como Cajuruzinho. Eu quero dizer para você o seguinte. Respeito o seu apoio, a minha questão, mas o senhor é pequeno demais, porra. É miúdo, entendeu? É o tamanho de uma criança de meio metro. Se você anda com 45 dentro das calças, vai encostar o cano no joelho, porra. Porra. Pero é o menor. Porra, e pa, pa, pa. CO, pa, 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 pa. Ele tiver, porra, praCO, pa, pa. E você não vota do deputado desse. Ele precisa de um Pripi, 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 Priранse. criatra. Pela ordem, pela ordem. Com a palavra o lobisomem aí, porra. É um direito do cidadão brasileiro o porte e a posse de arma. Inclusive, não somente para sua autodefesa, mas também para outros assuntos. Exemplo, lá no Rio Grande, quando eu queria impressionar as chinocas, eu pegava as garruxas e colocava dentro da bombacha e aí quando ia dançar com as prendas, elas sentiam o volume da calça e queriam um casamento. Pela ordem, pela ordem. Pela ordem. Deixa eu falar.